Boa noite. O MG Record de hoje tem início com a notícia de uma pane em uma aeronave da empresa Voipés. O caso foi registrado nesta terça-feira. O avião saiu do aeroporto regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A aeronave do voo 2231 apresentou falhas técnicas após a decolagem. O piloto seguiu os procedimentos de segurança e retornou com o avião para o Vale do Aço. A Voipés informou que prestou assistência aos passageiros. O avião passou por reparos, sendo colocado de volta na frota em seguida. Um avião da companhia caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, no mês de agosto, deixando 62 pessoas mortas. De lá para cá, a empresa suspendeu a operação para 13 destinos. A empresa afirma que atua em um setor altamente regulado, com exigências rigorosas que garantam a segurança das operações e das companhias e segue absolutamente todos os protocolos que atestam a conformidade de procedimentos e equipamentos em relação aos padrões mais elevados da aviação internacional. Obrigado. Obrigado.